Faz a diferença do nosso cotidiano E essa é uma questão que passa ao lado Que passa ao lado porque estamos vencendo os paradigmas E são paradigmas que estamos levando de alguma maneira ao caos Isso só demonstra o que? A nossa dificuldade coletiva do sistema de justiça De formular a opção de políticas judiciárias O que acaba jogando por sombra Nosso desempenho judicial E aqui de uma maneira consistente Qual a grande política judiciária implantada pelo CNJ Nos últimos 10 anos Ele dá contribuição da justiça em números Ou seja, ele faz o diagnóstico Mas qual é o remédio a esse diagnóstico apresentado? É como se, trocando em miúdos É como se eu fosse ao médico E o médico dissesse O senhor está com a EFZ, vai ter um bom E agora? Não, só vai para casa e fica lá esperando É basicamente isso que tem sido feito O senhor está doente Mas e agora? Não, agora o senhor vai para casa O senhor espera Porque um dia Ou a cura vem divina Ou o senhor vai morrer No nosso caso, se nós continuarmos assim A tendência é a morte E o senhor está doente E o que é que mais O que é que mais O que é que mais Nos toca enquanto magistrados? É justamente Esse A realidade E o mito Porque na verdade Se você pega Todas as pesquisas que são feitas Existe um estudo do Banco Mundial De 1997 Fazendo Que a justiça Conte Alguma coisa Nesse sentido E ali Já em 1997 Foi detectado Por um magistrado brasileiro Um dos mais produtivos do mundo Recentemente Foi feita também Uma pesquisa Nós só perdemos Para se eu não estou enganado O país da Escandinava Se eu não estou enganado É a cidade da marca Ou seja Em termos de produtividade Ou seja Significa dizer Que cada um de nós Que estamos aqui Fazemos a nossa parte Agora Só fazer a nossa parte No plano individual Ela não resolverá Ela não produzirá O efeito Desejado No plano coletivo E essa E essa A dificuldade Que a gente tem É de que A ausência De racionalidade Na nossa gestão A ausência De racionalidade Na redistribuição Dos nossos recursos disponíveis A ausência De racionalidade No sistema judicial Faz com que Todo esse nosso esforço Todo esse esforço Diário que nós temos Não chegue ao conhecimento Da sociedade Não se engane As pessoas lá fora Não sabem Como é realmente A nossa vida E aí O que fazer O que fazer Eu acho que Primeiro É fundamental E dizer que Vai se tornar o papel Do judiciário E o papel Do magistrado Mais conhecido De procurar a sociedade Parece um chavão Mas não tem outra opção O CDJ E aqui me perdoe Ao invés de ficar Existe aqui Já vi até Uma propaganda Recente assim Se tiver alguma Denúncia contra o magistrado Ligue para o número tal Isso vai pro Facebook Desse jeito Ou seja O advogado É o amigo É o amigo da parte Eu tenho algumas coisas Eu tenho a impressão Que é um estagiário Que utiliza um fogo De má qualidade Que chega lá E monta alguma coisa Que chega lá E monta alguma coisa Alguma coisa E aí dispara E depois que eu observo Que disparou Quando os recursos Do CMJ Poderiam ser melhor Utilizados Se nós tivéssemos A compreensão De que o judiciário Do próprio papel do magistrado Não é conhecido Efetivamente não é conhecido Pela sociedade E isso é um papel Do CMJ Mas é um papel também Dos tribunais de justiça Dos tribunais regionais Do trabalho Enfim De todas as instituições E nós mesmos Nas nossas comardes Nas nossas unidades judiciárias Na medida do possível Já que somos assomervados De processo Na medida do possível Também fazer esse papel Assim como Aqui da sociedade Nas entidades associativas Porque quem conhece Avalia bem o judiciário Quem conhece Avalia bem E esse esforço Aqui a gente tem visto Ao longo Campanhas pela valorização Da magistratura Nós temos O Estado do Norte Que é o Estado de origem Nós temos essa campanha Que é uma campanha Antes de julgar Que é preciso conhecer Nós temos A Associação da Marielsa Prestigiando aqui A Associação dos Magistrados Da Bahia Catarinense Do Paraná Enfim Mas várias associações Tem produzido Campanhas Ou tem produzido esforços No sentido de tentar Demonstrar o papel Do poder judiciário E a própria MB O placar da justiça Da campanha Não deixa o judiciário Parar É uma campanha Fabulosa É uma campanha Que demonstra A sociedade A quantidade De processos Que não deveriam Estar além do poder judiciário E que a sua existência Que a sua inclusão Do sistema de justiça Na verdade Traz prejuízo A própria sociedade Porque deixa de julgar Deixa de apreciar Aquelas questões Efetivamente Relevantes Para a sociedade E aí Vocês se recordam Daquelas pessoas Que foram Que nós começamos Elas iam conhecer A realidade dos juízes E aqui Alguns depoimentos Sobre esse Eu gostaria Que prestasse minha atenção Para isso Que é muito interessante Ah, eu achava que a vida De um juízo Era cheia de regalias Barras Eu conheci Que a vida Normal Era de Deus Eu conheci Que era Segurança Mas não Eu ainda não estou vendo Eles também Em dificuldades Passam Um momento difícil Então na prática Eles têm Responsabilidades E a questão Das decisões Que ele toma Que são decisões Que refletem Tudo Na vida Muitas pessoas E eu aprendeu Que realmente A vida E atividade Diária Que o juiz Não repassa Depois de passar Um dia Com o juiz Magistrado O preconceito Caiu Esse depoimento Tem vários outros Depoimentos Eu fiz apenas Um recorte Mas quis fechar Com esse Que na verdade Quando se conhece A realidade Do magistrado O preconceito Desaparece Mas para isso É preciso Conhecer a realidade O magistrado A gente só vai conseguir A valorização Pelo menos Do ponto de vista Externo E interno Quando nós Conseguimos Também Fazer com que O nosso preconceito Em relação A nós Magistrados Ao poder O judiciário Ele desapareça Muito obrigado Obrigado Ouvimos Ouvimos portanto A exposição Do juiz Gervásio Agora Recebo Mais uma vez Aqui Um pedido De Para que passe Uma informação Para os Participantes Do congresso Do congresso Que haverá amanhã Um workshop De fotografia Será ministrado Pela fotógrafa Daniele Fernandes Todos os participantes Presentes Irão concorrer A um mini ensaio Com direito A dez fotos Início Amanhã Às dez horas No auditório Está dado o recado Após ouvir O juiz Gervásio Passaremos A palavra Também Por quarenta minutos Ao colega O juiz Sérgio Junques Cujo currículo A resenha Já foi Lida Aqui no início Dos nossos trabalhos Mas não custa Também Ressaltar Que foi Presidente Da associação Dos magistrados Catarineses E é o atual Vice-presidente Institucional Da INB Com a palavra Do doutor Sérgio Junques Eu gostaria de saudar a mesa Presidente da mesa O colega Vice-presidente Legislativo Professor Luiz Cias Presidente da Marques Saudar O colega Gervásio Governador Da Justiça Anual Amei A professora Maria Tereza Sadek Pela Convívio Já Com o intenso Tão prolongado Já Seja pelo projeto Não deixo de sério Parado A pesquisa Também A pesquisa Com os magistrados Brasileiros Em 2015 Trabalhando Os arduamentos Juntos Já chamo Até por técnica Como ela é conhecida É um prazer Estar aqui Enfim Gostaria de saudar Todos os colegas Que estão aqui Vejo aqui Vários Vários Presidentes Das associações Magistrados Ex-presidentes Queria saudar Aqui o Ex-presidente Mozar Baladar E o ex-presidente Da MB Calandro Acho que teve Aqui a pouquinho Não sei se ainda está aí Queria saudar Todos os presidentes Associações Aqui Magistrados Presidentes Da pessoa Como o presidente Da associação Dos magistrados Catarinenses O Odes Que é nosso filho Associação De Santa Catarina Faz um trabalho Fantástico Para o nosso estado Enfim Saudar O presidente Do Tribunal de Justiça Santa Catarina Nelson Sheffer Martins Que faz um trabalho Extraordinário E Um Traço marcante Sua gestão Valorização Dos magistrados Precorreu todo o nosso estado Lá ouvindo os magistrados Ouvindo suas indicações No início Da sua gestão Isso Subsidiou Todas as suas ações Até aqui Traz um grande destaque E recentemente Foi Ingressor Incluso Do STJ Está no aguardo Para escolher O nome Pela Presidente Dilma Enfim Tem todos Os credenciais Para Ostentar esse cargo Vamos aguardar Né Presidente Essa Educação Do Presidente Dilma Enfim Gostei de saudar A todos Os colegas Da diretoria Da época Eu fiz parte Na Associação Do Magistrado Como Presidente Praço direito Ana Cristina A Simone Que estão aqui Com pessoas Que trabalharam junto É um monte Igual a pergunta Posso esquecer Que eu vi Vice-Presidente Quando eu era Presidente Até recentemente O mandato Expor Terminou em Março Então Fizemos um time Muito bom Exemplar o time Que temos aí Mas enfim Essas pessoas Que são especiais Para mim Na gestão Nós tivemos No da INC E enfim Temos certeza Que esses resultados Que nos chegou Como eram Sim Certo Você deveu Ser Trabalho Mas eu não vou Dizer Vemos lá Queria saudar Os colegas De Santa Catarina Aqui a Carolina E a Alessandra Que eu vejo Vocês tem mais Algumas fotos Enfim Eu vou ser de saudar Todos os colegas E dizer Que eu não vou Não vou me alongar Tanto aqui Na minha fala Para ser Mais breve Até porque Está tudo Estou cansado Um dia intenso E também Vou pedir licença Para falar Aqui Sentado Acho que Aquelas águas Tem mais Era uma relaxada Aqui Desculpa Mas eu vou Pedir a permissão Vou falar Sentado mesmo E também Se eu titubriar Aqui Já não tem Desculpas Porque eu fiz Aqui um esquema Nas minhas anotações E agora Estou com dificuldade De ler Entender o que eu escrevi Havia preparado Alguma coisa Mas assim A abordagem Muito Que a TG Eu pretendo Falar aqui Já foi explanada Por a equipe A Monsenhoria Tereza Deque Dado uma pesquisa O próprio Gervas Também A propriedade Ele Relengou Grandes Estas grandes Adústrias Da nossa Magistratura Atual As adústrias Que permanecem E o que eu vou abordar Então vou centralizar mais Até para fazer uma exposição Que mais sucinta É fazer uma relação Da questão Da magistratura Com o prático E o associativismo Em si Dentro desse contexto De valorização Da magistratura Primeiro Eu sabia Que desencanto Esse Que foi tratado Aqui em algumas pesquisas Que foram citadas Algumas das vão citadas Uma parede Um desencanto Da magistratura Ou seja Com a carreira Chega até estudantes Que já estão desencantados Com a nossa profissão Então vou abordar Rapidamente isso Uma relação Com o associativismo Também Converso Com os colegas Aqui A gente sente Um certo Um certo Desencanto Pelas andanças Que a gente faz Pelo Brasil A gente vê Uma série de dificuldades Em meio da participação Dos colegas De um movimento Ali da associativa E a ideia É abordar rapidamente O que isso significa O que isso tem a ver E dentro dessa relação Rápida Que eu pretendo fazer Com a resumir Aqui a minha fala O que traria Reflexão Uma questão também Como conciliar Expectativas individuais De cada magistrado Seja em relação Seu tempo de carreira De atividade Nesse primeiro Sendo grau Se ativa Inativa Com as expectativas Da própria classe Como um todo Essa é uma questão central Isso enfraquece A própria Proximidade das pessoas Ao atrativo das pessoas Da vida associativa Se eu conciliar Esses interesses Essas expectativas A magistratura Está se tornando Cada vez mais individualista Não sei Nossos concursos Estão realmente sabendo Se eles Estudar pessoas Que têm uma vocação Para a área Para a profissão Ou são concurseiros Pessoas que estão atrás Simplesmente Porque uma carreira Com remuneração Atraente Estabilidade São questões Que intermentam Toda essa discussão Diz respeito A própria classe E até que O que é valorizar? Nós falamos Estão de valorização O que é valorizar? O que busca é essa? Que todos os dirigentes Associativos Que estão aqui Associados O que busca? Olha, nós queremos Uma magistratura valorizada Nós queremos ser valorizados Então que desafios São esses Que estão impregnados Nesse conceito De valorização Quais são esses desafios? O que nós estamos mirando? Por que esses desencâmbulos? Então, basicamente Exatamente Tentando ser o mais O mais objetivo possível A questão dos desafios Que certamente Eles compõem Essa questão Da valorização E a questão Da remuneração Para uma melhor remuneração Para uma carreira Que seja valorizada Adicional para o tempo Serviço Essa busca Que nós temos Pelo reconhecimento Desse direito Que nos foi tirado Sem nenhum motivo Não de uma construção As próprias questões A questão das condições De trabalho Como um todo Mas muitas vezes Se coloca Poxa, será que a magistratura Com esses dados ali Que até A função Há uma certa tendência Há uma certa tendência Nossa A vitimização Nossa Seja em relação Aos tribunais De justiça Seja em relação A sociedade Como um todo Ao parlamento Até que ponto Isso é real Não Nós ganhamos pouco Nossa carreira Nossa carreira De fato Ela não é Traída Ela não é boa Ela muda Nós estamos Sendo alvejados De uma forma Intencional Por parte da imprensa Até que ponto É real Até que ponto Isso é real E até que ponto Esses discursos Que os dirigentes Que as associativas Estão acostumados A ouvir Olha que nós temos Que ser valorizado Pelo tribunal Pela imprensa E assim por diante É uma questão Que tem que ser enfrentada Sobre as associações E sim Por a própria base Tem que se engajar Para lutar Sendo alvejados Então são questões Realmente Que nós Trago assim A reflexão Com vocês São até Inquitações Assim Quando nós Assumimos lá Associações De magistratura As cadernências Lá em 2012 Um dos nossos Enjuntidos Da gestão Era justamente Enfrentar Essa questão Da valorização Dar um atendimento Associado ao magistrado Havia uma percepção Nossa Que muitos colegas Sofriam de problemas Psimiátricos Estresse Angústia Usar os remédios Contornados Enfim Havia Muita doença A gente via Que a magistratura Nossa Estava doente Então Só que nós Havíamos Havíamos dados Mas não eram Precisos Nós não Podíamos mensurar Nós na época Até tentamos Com a gestão Anterior Do presidente Tribunal de Justiça Tentar utilizar A própria Os profissionais Que haviam Da sala Do tribunal Para nós Tentarmos Mapear Dar um atendimento E dar um atendimento Não tivemos Isso Então O que a nossa Associação Fez Nossa Associação Formou um grupo De assistentes Social E essa assistente Social Além dela Dar um atendimento A algumas pessoas Que em alguns casos Havíamos identificado Com pessoas Magistradas Aposentadas Que estavam sozinhos Até que o problema Até de cegueira Familiares longe Estavam sozinhos Se virando Como é que a gente Ajudar essas pessoas A gente viu Que estavam lá Escambiados Vocês devem ter ouvido Muitos aposentados Olha Depois que se aposenta Se esquece Não se é mais ninguém Então nós queríamos Enfrentar essa realidade Em casos realmente Extremados De pessoas lá Que estavam lá Simplesmente Jogadas As traças E até a sua remuneração Com prometida Com remédios Com dificuldade De 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 Então nós Contratamos Assistente social Nós formamos Uma equipe A diretoria Provou Contratamos Essa pessoa Começou a dar Esse atendimento A essas pessoas Até porque Nós nos sabíamos A abordagem Como é que nós Iamos abordar Ajudar Essas pessoas O que foi feito Além desse atendimento Essa equipe De assistente social Ela fez Um mapeamento No estado inteiro Então o que ela fez Esse mapeamento Fez entrevistas Em todo o estado Em regiões Que Todas as regiões Do estado Ela conversava Com os magistrados Fazia uma entrevista Fazia uma série De perguntas E nessas perguntas Nós ficamos realmente Abismados Com algumas Algumas Respostas Essa pesquisa Foi feita em 2013 Ela abrangiu 316 magistrados Ela compôs 54,7% Da magistratura Então Foram entrevistas Sigilosas Que foram feitas Com magistrados E nós ficamos Preocupados Que foram detectados Ali 15% De magistrados Que admitiam Que tinham depressão 5% Tinha o símbolo Do cólico 35% Usava remédios Controlados Então Essa foi uma estatística Que nos preocupou Bastante Com base Nessa Com base Também Nesse Desse Papiamento Que nós fizemos Lá Nós criamos Um grupo Nós trouxemos Também Também trouxemos Para a associação Criamos um corpo Um corpo de psicólogo De psicologia Para dar atendimentos Associados Até para encaminhar Para Enfim Fazer uma terapia breve Fazer a primeira abordagem E até Fizemos convênios Com psicólogos Em todo o estado Para quando Têm que dado Alguma questão Envolvendo Sofrimento Por causa De nossos colegas Desses colegas Eles serem atendidos Eles terem um apoio Psicológico E nós não sabíamos Como fazer isso E não só nessas questões Também questões Envolvendo ameaças Vários magistrados ameaças Ameaçados de morte Isso era algo que Fulminava A tranquilidade Das pessoas E a partir desse trabalho Também Começou a se dar Um apoio Também psicológico Essas pessoas ameaçadas Têm social Que auxiliavam Quando alguém falecia Têm social ajudavam Então isso aí Foi uma medida Que surtiu muitos efeitos Foi bem interessante Depois eu vou voltar Mais alguns dados Dessa pesquisa A Congedoria de Justiça De Santa Catarina Também na época Posterior a esse trabalho De nossos tempos Um trabalho Que foi inocuo As pessoas Iam até o Até o Assistente social Iam até o local Onde o magistrado Trabalhava E faziam o questionário Lombo A Congedoria 30% apresentado Suspeito de depressão 10% Tinha depressão Diagnosticada E assim Algo entre nós Que nos preocupou 2% Já tinham Confessado Tinha um desejo De suicídio Então algo que nos preocupou Muito Foi que essa magistratura Está doente Conversando com os colegas De outros estados Também foi constatado isso Esses colegas Usando remédios Controlados Depressão Angústia Tristeza Enfim Cansaço extremado E pessoas Em sofrimento Então isso Des preocupou bastante Esses dados Que certamente Não são dados Que revelam Uma realidade Ocasional Daquela época Na Santa Catarina Que são confirmados Com aquela pesquisa Que aquele servidor Que Santa Catarina fez Né Com esse Certo A gente sabe Que é uma realidade Que ela persiste Em todas as regiões Do Brasil É algo preocupante Então não é Uma simples Vitimização Certamente Da magistratura Num expulso É algo Que revela Que as pessoas Estão sofrendo O magistratura Está sofrendo Né O que Nós podemos dizer isso Né Esse desencanto O que O que Que leva A essas questões É O que O que Nos leva Por outro lado A Chama atenção Isso agora Na pesquisa Que nós fizemos Nas entrevistas É que O magistrado Em fato Ele era 100% É Estava Estava Gostava Do que fazia Chamou A pessoa Na entrevista Pessoal Que foi feita Com a Assistência Social 100% Acreditava Acreditava Nisso Só que Por outro lado A gente começou A ter que Dicar Outras questões Em relação A Estava Satisfeito Com Em relação Volumes Trabalho 2% Serve 98% Alguma coisa Realmente Alguma coisa Que está Errada E ao mesmo Tempo Dizia Claro Que estava Aqui Gostava Que fazia Mas as Condições De trabalho Realmente É algo Mostra Dá uma pista Do que Estava acontecendo Que certamente Também estava Por trás Dessa Desencanto Dessa Descontentamento Até uma vez Até desse Sofrimento A gente via magistrados Lá bem afastados Do interior Lá que se sentiam Isolados Isolados Ele coloca O tribunal Os colegas E assim por diante Então algo Realmente Tem que Ser feito Então não é Um mérito Discurso de Ritimização Uma questão Que a gente vê A questão De condições De trabalho Certamente Está por trás Disso De déficit De participação Dos destinos Tribunais Ser valorizado Mas também Tem um outro Ingrediente Que também É forte Que é a questão Desses ataques Que ele recebe Da imprensa O Gervais Colocou ali A imprensa Às vezes Que compreende Algumas questões E isso Certamente Ele está por trás Dessa Dessa busca Por valorização O que nós Queremos com magistrados É remuneração Justo Carreira Nós queremos Ser reconhecidos Pelo que a gente faz 100% Aqui da 100% Despesquisados O que é O trabalho Que a magistratura Faz É importante Para a sociedade Ele sabe Da função Que ele faz Ele sabe Que por trás De cada decisão Ele não só está Resolvendo uma questão Caso concreto Mas está sinalizando Para a própria sociedade Algo que deve ser Uma conduta Que deve ser Tomada como pauta Deve ser Tomada como base Uma conduta Que não deve ser Não deve ser seguida Isso seja As pessoas físicas E as próprias empresas Então O magistrado Tem essa noção Mas por outro lado Algo que afeta A autoestima dele De uma maneira Muito forte Esses são Esses ataques Pela empresa Que nós detectamos Olha Conversando Com os colegas Talvez Eu arriscaria Até dizer Mais que a questão Da carreira E da questão Remuneratória A gente Essa questão Da autoestima Ser reconhecido Pelo que se faz Talvez esteja Quase no mesmo nível Então é algo Muito sério Agora Por outro lado Nós vamos Agora Para a questão Para a questão Do dia a dia O magistrado Ele coloca isso Querem compreendido Pela imprensa Mas na verdade Boa parte Dos nossos colegas Isso em várias conversas Os amigos São em Santa Catarina Dizem uma base Eles têm muita dificuldade Se manifestar Por exemplo O magistrado Ele deu uma decisão Para fazer uma decisão A imprensa Coloca de maneira Equivocada Um jornal Coloca Algo equivocado Mas o que ele fala Olha A associação Tem que processar Esse jornal Tem que processar Esse jornal Não é assim A associação Está lá Tem que ir para cima Olha isso aí É um absurdo Mas às vezes Ele mesmo esclarecer Para o magistrado Por mais que a morrer Ele dá a resposta Ele tem muita dificuldade De fazer isso Então a gente sempre procurava Conversar Olha Você foi procurado Quando foi feita a matéria Olha Não fui Mas você quis atender Não quis atender Não porque Olha Olha Falaram isso Olha Isso é um absurdo Mas você não quis Nem dar a sua versão Por uma nota Não quis E depois Saiu a nota Você não quis também Dizer Não Isso é uma fé Não sei o que Claro Um colega que está trabalhando lá Fazendo com o tempo Do seu trabalho Lá Ardo Com o número de trabalho Imenso Ter que chegar E ainda Chegar Corrigir uma distorção Sair lá do seu trabalho Precisa fazer isso Para fazer isso Com um jornalista Que boa parte das vezes Não é preparado Para cobrir a área jurídica É algo que Me incomoda Só que É difícil isso É difícil A associação até pode fazer E certamente As associações Sempre fazem Quando podem fazer isso Mas por que O próprio magistrado Ele não faz isso Então é algo Para a gente colocar Se nós queremos Ser compreendidos Pela sociedade Pelas decisões Que nós fazemos Pelas nossas construções Seja pela nossa realidade Nós teremos que estar Abertos a isso A nos comunicar Comunicar melhor Não só deixar As associações Aos tribunais E assim por diante Certamente Se nós tivermos Uma conversa Uma possibilidade De portas abertes Um diálogo De conversar com jornalistas Certamente Isso vai Trazer mais Informação melhor Para as pessoas A questão Das condições De trabalho O senhor O senhor A Maria Teres Até colocou Nos números 7.250 Processos Em média Que o magistrado Podia julgar O senhor Lácio colocou Que os dados Receitos Da justiça Pessoal Pessoal Nós estamos Queixando Nós queixamos Esse volume Absurdo Absurdo Olha Eu acho Que um país Civilizado Altamente Civilizado Qualquer país Civilizado Um magistrado Olha O décimo Disso De julga Por ano Os tribunais Estão menos Ainda Nas cortes Dos outros países E nós aceitamos Isso Olha Nós Veja só Nós estamos Acostumados A trabalhar Aquela justiça Por atacado Como se fosse Um chão de fábrica É o mesmo Nós fazemos A justiça Por atacado Nós somos Cada vez Mais gestores Temos metas Que são Irrealistas Que traçam Metas Que é uma Política Interessante Que não foi Combinada Com a nossa Realidade Nem com as Nossas condições De trabalho Absurdo Isso Mas nós De certa forma Nós já estamos Acostumados Com isso Olha Esse número Nós não podemos Aceitar O que se faz O que nós julgamos A carga de processo Para o magistrado Do ministério Brasil Desembagador Que vai Reexaminar As decisões No Brasil O número também Isso é um absurdo Isso é desumano O que a professora Maria Tereza Sadek Colocou Qualificou Isso Uma situação Dramática É dramática A situação E não é Nenhum exagero A almoça Está aqui O preço Que se cobra Esse grupo de trabalho A todos nós É muito alto A nossa saúde É muito alto Então assim Nós temos Que fazer Alguma coisa Nós não podemos Mais aceitar A banalização Dessa Nós trabalharmos Sempre De um limite Sobre-humano Desumano Nós não podemos Aceitar isso E assim Nós judiciais Nós magistrados Sempre servirmos Como instrumento De empresas Que lesam o consumidor Como estratégia de negócio Para entupir lá O nosso fiscalismo De forma O objetivo De ser Esse movimento Não deixa o judiciário Parar No placar Da justiça É mostrar O Jogácio Que já antecipou Ali O volume De processos 106 milhões De processos 40% Não precisaria Estar em 42 milhões De processos Não precisaria De um estado Junciário Vocês imaginam De 100 milhões De processos Se nós tivéssemos 60 milhões O que isso representaria Talvez não precisaria Nem a essa pesquisa Os colégios Que atuam As balas cíveis Enfim Todas as unidades Sabe quantos Os processos Não precisariam Estar ali Olha Empresas de telefone Condena Dano moral Ai olha Pesado Repetitivamente Tribunal Toma os recursos Condena Dano moral Vai para o STJ O STJ Cria uma jurisprudência Um procedimento A jurisprudência Que não pode Determinar na prática E muda alguma coisa Não muda nada Tem bancos Para o setor bancário Tem bancos Que continuam A cobrar capitalização De uma forma Equivocada Contra o que determina As agências Contra a lei Contra os degressos Contra a jurisprudência Estimada Nós vamos aceitar isso Vamos aceitar isso Isso é um absurdo Então o objetivo Desse placar Da justiça Desse trabalho É de mostrar Para a sociedade Chocar a sociedade Olha Nós temos 106 milhões De processos A cada 5 segundos É um processo No Brasil Só que não é o brasileiro Que é de grande Litigante Como todos Podem imaginar É um processo Para cada 2 brasileiros Não é isso Na verdade Como a senhora Maria Teresa Colocou na análise Que ela fez Da pesquisa Por propriedade De uma forma Poucos setores As três empresas São responsáveis Pelos maiores Por 50% Dos maiores Intigantes Três empresas Então assim Nós temos O que eu acho Que é necessário Falo isso Não é isso Também Como magistrado É de não aceitar Ser instrumento Dessas empresas O objetivo Desse trabalho Desse movimento Que é a gente Da capital Mas é um movimento De todos Aqui Não só das concessões A gente quer que a base A base toda Participe Quem quiser ir lá No perfil do Facebook Não deixe o judiciário Parar Curtir lá Vai receber todos os passos Que o movimento Pode dar suas contribuições Que tipo também De demanda Que está Desnecessariamente Chegando ao judiciário Dar suas sugestões Acompanhar o placar Da justiça Que nós estamos Recorrendo Nesse estado Então assim Nós temos que fazer Como podemos aceitar Mais essa realidade Seja Ser usado Por essas empresas Indevidamente Por que uma empresa Telefônica Com sede Na Itália Lá ela cumpre Estritamente Igual a defesa Do consumidor E por que Essa mesma empresa Da mesma culpa Aqui no Brasil Ela está nem aí Para o consumidor Está nem Para as agências Reguladoras Está nem aí Para o judiciário Para o cidadão Então nós temos que Denunciar essa realidade Não dá Não é só o cidadão Que está sendo Desenvido A justiça Está sendo atravancada Nós estamos sendo Sobrecarregados Demazianamente Quando não deveríamos Então essa questão Da indignação Ela é fundamental Em relação A questão Do excesso de trabalho É Que Qual para o pessoal Para a nossa saúde A questão Da sociedade A gente fala Do desencanto Desalento Aparente Essa pesquisa Revelou Conversando Com os colegas Eu achava Que os colegas Mais velhos Contentei na magistratura O pessoal mais velho Fala Não Essa juventude Esses juízes Que é para agora Só pensam Nem eles Não estão nem aí Nós fizemos A mesma aqui Mas hoje Estou revendo As minhas posições Estou revendo As minhas posições E trago Essa inquietação Para os colegas Isso os próprios Colegas dirigentes Que estão aqui Também Que podem fazer Essa reflexão Todos Todos Que estão aqui Eu também Enquanto nisso Também Às vezes Pensando mais Às vezes Pensando As suas expectativas De carreira Expectativas remuneratórias Seja do plantão Olha Eu não sei Porque se é do plantão Às vezes Quando você negociar Um plantão Às vezes é difícil O juiz substituto Que é uma coisa O juiz titular Que é uma outra coisa E às vezes São conciliadas Aparentemente As questões Aquele Aquele grupo Olha aqui E a associação O que vai fazer Às vezes Nem estrela Seus argumentos A gente vê No dia a dia Que tem dificuldade Até das pessoas Sentarem e conversarem E exporem Seus argumentos Mas joga Para a associação Às vezes A associação O que a associação Vai fazer A associação Vai fazer nada Não vai fazer Então eu vou me desfilhar A associação Está defendendo Um ponto de vista Não gostei Vou me desfilhar Existe Também esse lado Extremado Existe outro lado Da associação Ela conseguir Consiliar Todos esses interesses Que é algo Difícil Mas assim O que a pesquisa O que nós temos Com alguns aparentes Sinais Que a gente mostra Um certo enfraquecimento O movimento Então eu vou me desfilhar